Por meio de um sorriso e da liberdade de ser feliz, a bailarina Isabela está há apenas três semanas ensaiando a coreografia e hoje será sua primeira apresentação. Ela é uma menina muito especial e dedicada. Com vocês, a bailarina Isabela e a coreografia, a menina do pijama listrado. A menina do pijama, a menina do pijama, a menina do pijama. A liberdade de expressão de uma criança é tão mágica que nos transmite através de um sorriso. A menina do pijama, a menina do pijama, a menina do pijama. Amém. Amém. Amém.